Um minuto pra você adorar, um minuto pra você adorar, adore, adore, adore! Ele tá vivo, ele tá vivo, ele está vivo! Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no grande congresso da UMADEB. Estamos com a cantora Sandra Pires, que ministrou dois louvores, e tem dois louvores que estão sendo ministrados pelo grande conjunto, que é o conjunto oficial, os cantores oficiais da UMADEB, o grande conjunto da UMADEB. Nós queremos que ela fale pra nós, transmita como que foi a participação dela, já que é a primeira vez que você está participando. Primeira vez, foi uma bênção inesquecível, me sinto assim honrada em ter participado, que sempre estávamos lá atrás assistindo, sempre acompanho, sou uma debiana também. E foi uma honra aí, e uma honra maior ainda que Deus me deu, foi de ter duas canções cantadas por esse grande conjunto, que tá sendo uma bênção, foi maravilhoso. Quem não esteve aqui, perdeu, venha pro próximo, ainda dá tempo, terça-feira, até amanhã ainda tem muita coisa aqui pra Deus fazer através deste congresso. Amém? Glória a Deus! A cantora Sandra Pires é de Brasília, né? Manda uma mensagem aí acerca do tema do congresso, Jesus breve voltará, prepara-te, trazendo uma mensagem pra que as pessoas que não se sentem preparadas ainda, desse Jesus voltar hoje, pra que elas possam, dando uma dica, pra que elas possam se preparar. Amém? Amém! Vivemos uma época de grandes, né, de decisões, de escolhas, de opções. Meu conselho pra você é isso, escolha servir a Deus, ser um usado por Deus, ser um instrumento de Deus pra essa geração nossa, que tem tanto se perdido, mas se você deixar ser usado por Deus, Deus vai te usar, e para que quando Ele voltar, te encontre preparado, porque Jesus está voltando. Prepara-te! Glória a Deus! Essa é a mensagem da cantora Sandra Pires, diretamente da UMADEB 2016. Glória a Deus!